Bom, vamos lá galera, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu já queria ter trazido aqui pro canal mas eu acabei estendendo um pouco por alguns motivos, né, particulares aqui, meu mas é um assunto bem legal que é sobre modelagem para impressão 3D, tá? A gente sabe que impressão 3D é uma coisa que tá muito em alta aí, já tem um tempo já e esse era um assunto que já tinha me impedido já há um bom tempo atrás, já alguns inscritos aqui do canal já tinha me impedido sobre esse conteúdo e eu acabei adiando, né, como eu falei, por alguns motivos pessoais, tá? Então eu vou falar um pouco aqui sobre esse assunto, é um assunto bem legal aí e vocês vão ver que, cara, tem muito mercado, tem muita coisa pra gente fazer aqui com impressão 3D e de fato sim, tá faltando pessoas aí pra fazer modelagem para impressão 3D, tá? Às vezes a gente pode pensar, pô, mas já tem tudo no mercado, cara, não tem tudo não tem tudo, eu vou mostrar pra vocês que não tem tudo nesse mercado porque eu acabei criando um projeto aqui de uma peça que talvez seja até comercializada, beleza? Seria só. Bom, a ideia da modelagem 3D, quando eu vi a primeira vez a impressão 3D, eu vi acho que em 2010 quando eu fiz o meu primeiro curso de Maya, 2010, eu fiz exatamente isso mesmo, em 2010 então eu tava na escola lá e aí, cara, tudo muito novo, muito novo assim, chegou a impressora lá ainda fazia peças bem pequenas ainda e, cara, tava todo mundo agitadão pra ver e tal e aí, cara, foi evoluindo, foi evoluindo, evoluindo só que pra gente, né, lá atrás, lá pra gente, essa questão da modelagem pra impressão 3D, né a gente tinha que seguir o fluxo de dar uma área correta, né? como a gente faz a modelagem tradicional, né, ou seja, tem que seguir uma modelagem perfeita com o fluxo perfeito, pra que a impressora, né, faça a impressão ali com uma boa qualidade, né só que, nos últimos tempos aí, a gente viu que os fatiadores, né, os programas que fazem o fatiamento dos arquivos, né eles não interpretam dessa forma, né, então, ou seja, na verdade você precisa ter uma peça que tenha, que tenha, de fato, uma boa modelagem, mas ela não precisa seguir aquele fluxo perfeito que a gente tá acostumado a modelar o que eu quero dizer com isso? você pode colocar até peça aí, uma dentro da outra que na hora que o fatiador, né, que você levar essa peça que vai fazer a impressão pro fatiador, né, que é um programa que a galera utiliza pra fazer a... pra configurar ali o arquivo pra fazer a impressão, né ele interpreta de uma forma totalmente diferente, como se fosse uma malha única mesmo que sejam peças separadas e uma dentro da outra, tá? então, quando a gente entende isso, você fala assim, caramba, velho, beleza então, eu já posso fazer qualquer tipo de peça que não tem problema nenhum vendo pra esse lado aí, eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo falando sobre esse tema, né que é, como eu falei, algo que eu já queria trazer aqui pro canal mas eu acabei, acabei estendendo esse assunto, né então, depois que eu percebi, né, que você, teoricamente, não precisaria, né, ter uma... dependendo do que você for fazer, né, claro você não precisa ter uma peça totalmente uniforme ali, bem modeladinha, bonitinha caramba, velho, não sabia que era tão simples assim, né e, de fato, tem várias peças, você pode ver que, cara, tem muita... a galera, tipo, faz muita coisa aí, muito rápido justamente por isso porque é algo muito simples, né, de se produzir claro, pra quem conhece ali, né, o software de modelagem e coloca pra, né, coloca no mercado aí é claro que tem, vão ter algumas, algumas especificações, né, podemos dizer assim pra alguns tipos de modelagem, né e aí também vão entrar alguns softwares que vai fazer pra um tipo de modelagem vai ser um software mais específico pra outro tipo de modelagem vai ser um outro software, né, um outro software mais específico, né o que eu quero dizer com isso? por exemplo, vamos lá, eu até peguei aqui, ó eu até peguei aqui alguns exemplos, tá vamos começar aqui mesmo, porque já tá aberto aqui, já aba aqui, ó então eu tenho umas aqui, ó, por exemplo se você quer fazer uma impressão, né, de um boost, de um figure e tal bem provável que você vai fazer essa peça num ZBrush de um software, né, de escultura 3D como o ZBrush ou até mesmo uns outros, né geralmente a pessoa vai utilizar, né, o ZBrush que é um software mais habitual pra fazer esse tipo de trabalho, né então a gente tem aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui pra vocês entenderem, ó então tem esse boost aqui a gente tem essa peça aqui também, ó que é uma peça mais inteira, né seria um figure, né tem essa outra aqui também, tá vendo, ó por quê, né, porque esse tipo de modelagem aqui, né requer o quê? Uma precisão melhor, né pra você criar ali a estrutura do personagem, né e dependendo do que você for fazer ainda se for um personagem, né se for uma peça muito grande, né geralmente as pessoas vão fazer o quê? vai fazer esse tipo de corte aqui, tá vendo, ó faz no próprio software, né o corte da peça, né que tem essas emendas aí pra quando fizer a impressão, né tanto no filamento, né quanto na resina poder fazer esse encaixe aí e ficar uma coisa bem, né ficar uma coisa bem legal aí não aparecendo tanto o corte aí e tal enfim é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente aí, tá tem até uma outra parte aqui, tá vendo, ó então quando faz o corte, né tá vendo, coloca esses pinos aqui, ó justamente pra quando a gente for encaixar uma peça na outra, né fazer essa fazer essa essa colagem aí ficar bem bem certinho não aparecer o a emenda, né então quando a gente fala, né de busto, de figury né de desses desse tipo de 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 modelo 3D aqui a gente geralmente vai falar, né de ZBrush, né então, ou seja o ZBrush vai ser um cara aí que que vai ser utilizado pra fazer esse tipo de peça aqui, tá tá vendo, não esse carinha aqui, ó que é um figury, né então a pessoa consegue fazer um vai ter um uma modelagem, né com um tipo de detalhamento bem mais preciso, né não que nos outros softwares não tenha como fazer isso, né claro que tem mas no ZBrush eu acredito que seja muito mais maleável você fazer isso, né do que você fazer no Maya, por exemplo no Blender, sei lá de repente a pessoa até tem tem essa facilidade, né mas volto a dizer acredito que no ZBrush, tá vendo, ó acredito que no ZBrush, né seja mais a pessoa consiga fazer isso aqui com uma praticidade um pouco melhor, né tem esse ponto também aqui, ó enfim isso que eu quero dizer, né ou seja pra cada tipo de produto, né vamos dizer assim que você faz a impressão, né vai ser um software diferente, né agora, se você quer fazer uma impressão, né de uma peça que você precise de medidas mais precisas, né eu acredito que o Fusion, cara é um software ideal pra você fazer isso, né é claro que a gente tem outros outros softwares aí que a gente consegue colocar medidas como CAD Solidworks enfim, entre outros aí mas eu acredito que o Fusion, né a galera usa muito o Fusion pra fazer esse tipo de modelagem quando é uma modelagem um pouco mais mais precisa que precisa de medidas mais precisas, né é claro que volto a dizer, né o Fusion também a gente consegue fazer outras coisas, tá eu já vi vários trabalhos bem legais aqui no Fusion como mas quando se trata de medidas precisas, né eu acredito que o Fusion é um cara que, cara vai conseguir atender de uma forma muito mais muito mais eficaz, tá então a gente pode ver que tem umas peças aqui tá vendo tem essas medidas aqui tem esses furos e tal até eu mesmo comecei a aprender um pouco de Fusion justamente porque tem um amigo meu que ele faz algumas impressões, né e a gente conversando a gente queria, né fazer um projeto e cara a gente tava meio que batendo cabeça ali no Maya não tava conseguindo por mais que o Maya tenha as medidas dele, né eu não tava conseguindo ali encaixar direito a gente acabou perdendo bastante material por causa disso ele sabia mexer um pouco no Fusion mas a gente não conseguiu desenrolar enfim acabou eu consegui fazer a peça direto no Maya mesmo deu um pouco de trabalho mas depois que comecei a mexer um pouco no Fusion e vi alguns vídeos e entendeu como funciona o Fusion eu vi que ele realmente é pra esse tipo de trabalho né quando a gente precisa de medidas mais precisas o Fusion pra mim é ele pra mim o Fusion é esse cara pra fazer esse tipo de trabalho tem um outro aqui cara, bem legal pra quem já tem pra quem já modela já conhece um software 3D pra você entender como que funciona um outro software é até simples eu vou trazer um outro vídeo aqui falando um pouco mais do Fusion você vai ver que cara, ele é até um filho da puta de tão você fala velho, não acredito que é só isso que eu tenho que fazer pra usar esse cara sabe mas ele é muito preciso pra fazer esse tipo de trabalho tá vendo cartucho aqui de videogame e o legal é que quando você faz quando você finaliza o arquivo ali ele já tá pronto pra você você consegue já exportar um STL que é o arquivo mais utilizado dentro da impressão 3D você já gera esse arquivo STL e já manda ele ele consegue mandar ele pro fatiador pra fazer a impressão e aí lá dentro do fatiador você consegue fazer algumas configurações pra ter um melhor aproveitamento tanto do material quanto do seu modelo pra fazer a impressão do seu modelo volta a dizer tá vendo eu já vi trabalhos fantásticos aqui feitos no Fusion modelagem 3D muito mais simples e inovadora quando a pessoa fala que é muito mais simples realmente é simples mesmo como eu falei depois que você entende como que o software trabalha como que é a mecânica do software você fala caramba velho não acredito que é só isso realmente é só isso mesmo é muito simples você vê e fala assim é até ignorante assim você não acredito que esse carinha aí faz a modelagem dele é só isso é claro que assim como ele precisa de medidas mais precisas a gente precisa entender um pouco sobre essa questão de medidas também colocar tudo certinho ali pra que quando o arquivo for pra impressão não tem problema de encaixe não tem problema uma peça encaixar na outra e ficar com essa rebarba aí refazendo os trabalhos mas de fato ele é bem simples de se entender e dá pra fazer bastante coisa bem legal nele é claro que eu não poderia deixar de falar do Maia o Maia que também é um cara que dá pra gente fazer bastante coisa nele mas eu acredito que a gente consiga fazer coisas mais voltadas pra algumas peças de decoração como vaso sei lá algumas coisas mais teoricamente mais simples assim né a gente consegue pegar o Maia pra fazer esse carinha tá vendo tipo esses vasos aqui ó a gente consegue fazer isso aqui no Maia tranquilamente tá a gente consegue fazer outras coisas do Maia também como eu falei né cara vai variar muito do trabalho que você for fazer como você quer fazer como vai ser feita a impressão né porque uma coisa também legal de se falar na questão da impressão é que basicamente você tem duas formas de fazer a impressão dos seus trabalhos né um bloco completo vou pegar essa imagem aqui ó só pra vocês entenderem tá vou pegar até isso aqui um bloco completo né ou seja você pega esse carinha aqui bom aqui finalizei a minha arte a minha peça né eu vou mandar pra impressão então isso aqui vai ser impresso um bloco inteiro né e aí lá dentro do fatiador né do programa que vai fazer o fatiamento do arquivo né aí você pode escolher se você quer imprimir só as paredes se você quer imprimir com preenchimento interno e tal e também a gente pode fazer de uma outra forma né que seria pegar e imprimir as partes separadas né então vou pegar uma imagem qualquer aqui ó só pra vocês entenderem o que eu tô falando ó vamos pegar esse carinha aqui ó então por exemplo esse carinha aqui ó esse mic aqui ó ele foi feito ele foi teoricamente ele foi impresso né com um bloco único certo não sei se foi impresso ainda né mas enfim vamos supor que seja um figo né ele foi impresso aqui como um bloco único beleza já esses carinhas aqui esses dummiesinho aqui ó tá vendo aqui são várias peças aqui então a gente tem essa possibilidade também de pegar o nosso arquivo né dependendo do do que a gente for fazer a impressão e separar ele pra também imprimir em várias partes né porque isso vai ser teoricamente ele vai ser um pouco mais rápido e você também vai economizar mais material tá porque você pode ver que dependendo do que você fazer bom beleza vou imprimir em partes separadas vão ser várias partes mas vou gastar menos material do que pegar e imprimir uma única peça um bloco inteiro assim né com um preenchimento dentro e tal enfim então isso aqui a gente precisa saber quando a gente vai começando a modelar os nossos objetos né eu vou fazer algumas modelagens aqui mais pra frente de algumas coisas pra vocês entenderem o que eu tô querendo falar né tanto aqui dentro do Maya quanto no Fusion e até mesmo no ZBrush beleza mas basicamente é isso aí galera então essa ideia de de modelagem para impressão 3D que eu já queria trazer aqui pro canal já eu acabei como eu falei acabei estendendo isso aí por alguns motivos mas agora a gente vai a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aí que é um assunto que já tinham me pedido já e que eu acho que vai ser bem legal a gente trazer esse assunto aqui pro canal tá a peça que eu tava falando que eu fiz foi essa peça aqui ó eu tenho um carinha aqui que ele é um é um suporte pra celular né tá desmontado aqui ó mas peraí vou mostrar pra vocês ele é assim ó tá vendo ó vou mostrar pra vocês aqui ó ele é assim ó então a gente pega aqui né abre aqui e põe o celular aqui no meio e tal e aí eu pensei assim falei caramba velho se eu tivesse um negócio desse aqui pra mim colocar meu webcam IFC ia ser bem legal e aí eu procurei esse suporte aí pra webcam terocamente né pra ver se tinha pra imprimir já né e cara aí eu procurei o Bruno procurou o Bruno é meu amigo né e a gente não encontrou então o que que eu fiz eu peguei esse carinha aqui ó essa parte de baixo aqui tá vendo ó que é essa parte aqui ó e eu falei assim velho essa parte aqui é a que encaixa no tripézinho né tá vendo ó não sei se vocês vão conseguir ver aí é assim ó tá e aí eu peguei e modelei esse carinha aqui tirando as medidas com o paquímetro e modelei a parte de baixo que é a parte onde que tem a rosca né que vai encaixar na webcam tá então ele ficou assim ó aqui só tá uma parte só porque foi um teste que a gente fez do arquivo então ele ficou assim ó não sei se vai dar pra ver direita aí ó ó então aqui embaixo aqui ó vou tentar mostrar pra vocês assim ó aqui embaixo aqui ó isso aqui é uma rosca tá não vai dar pra ver infelizmente não vai dar pra ver não vai focar mas isso aqui é uma rosca que é a rosca que encaixa aqui na webcam tá e essa parte de cima aqui ó essa parte aqui seria seria o esse encaixezinho aqui tá esse encaixe preto aqui ó certo por que que não tá porque o encaixe o que fez com esse encaixe aqui tá na webcam já eu tô usando ele tá esse aqui foi um outro um outro teste que a gente fez pra que? pra tirar esse carinha aqui e eu colocar ele aqui em cima aqui e eu parafusar ele aqui em cima ele ia ficar assim ó tá vendo ó ou seja eu posso usar essa mesma peça aqui se eu quisesse né pra fazer né pra fazer a mesma coisa tá ao invés de eu pegar e modelar com esse carinha aqui eu só peguei essa base aqui né e fiz um furo aqui com o tamanho do parafuso aqui que tem e aí eu tiraria essa peça aqui que já vem nesse tripézinho e colocaria aqui né e usaria velho tranquilamente porque o que tava dando mais trabalho pra fazer era esse carinha aqui ó esse carinha que tava dando muito trabalho pra fazer esse que tá na webcam aqui eu acabei conseguindo mesmo assim é eu tive um problema quando eu encaixei ele ele acabou quebrando aqui uma parede ele tem quatro paredes aqui tá ele acabou quebrando uma paredinha por quê? porque aqui dentro dele não sei se vocês vão conseguir ver ó ele é meio ele é meio como que eu posso dizer é como se fosse esférico tá ele tem tipo uma esfera aí por mais que eu tenha feito isso na modelagem dentro do Maia não ficou muito bom tá porque como eu te falei o Maia ele não tem essa não consigo ter essa precisão de medida no Maia por mais que a gente consiga fazer essa medida né mas eu não tive então agora eu refiz esse carinha aqui dentro de um programa dentro do Fusion né eu refiz ele vou mostrar pra vocês aqui não no Fusion tá eu vou mostrar ele aqui no Bamboo Lab no Bamboo Studio tá então eu fiz esse carinha aqui dentro do Fusion tá por que que eu tô falando que eu não vou mostrar no Fusion né porque o Fusion eu só uso ele dentro do de uma máquina virtual vou pegar aqui ó tá esse carinha aqui se não me engano ó ele tá aqui tá vendo ó então eu fiz esse carinha aqui dentro do Fusion e mandei ele pra cá ainda assim eu tô meio com receio de não dar certo então eu tô pensando em refazer de novo esse carinha aqui com um pouco mais de volume aqui no centro mas esse aqui é um programa que a gente utiliza pra fazer o fatiamento né ou seja se eu vir aqui ó slice slice peça né ele vai fazer o fatiamento ali tá vendo ó é claro que só tá na configuração padrão ali então teoricamente isso aqui teria que melhorar mas é basicamente isso tá vendo ó então se eu puxar essa timeline aqui ele vai mostrar como que vai ser feita a impressão desse carinha aí pra depois eu pegar aí todo esse trabalho aí ó então tem aqui ó as paredes aqui pra fazer o a sustentação e tal então enfim isso é um é um assunto pra outro pra outro vídeo tá mas essa aqui é a peça ó então esse carinha aqui essa parte de baixo aqui ó é a parte que vai na webcam e essa parte de cima aqui ó é a parte que vai né no tripézinho né e aqui nessa rosca aqui tem um carinha que encaixa aqui que era o que tava dando trabalho pra fazer dentro do Maia mas aqui dentro do Fusion aqui cara é muito mais simples de fazer né justamente por causa disso porque tem essas medidas essa parte aqui né da rosca aqui no Fusion é muito mais simples de se fazer cara é muito mais fácil mesmo sabe depois que você pega o conceito cara você faz qualquer coisa então eu senti 3, 4 vídeos aqui eu já consegui mandar essa peça aqui tranquilamente tá inclusive esse carinha aqui se eu quiser mandar pra impressão eu já consigo fazer isso né eu não tenho impressora então a gente tem que mandar esse preço pro meu amigo Bruno e ele vai fazer esse carinha pra mim tá e volto a dizer isso aqui não tem então se você se você pra mim vai ser legal porque as vezes eu gosto de gravar o vídeo já é que no PC só gosto de gravar no PC por mais que eu tenha câmera né mas pra mim é legal porque esse tripé aí eu consigo eu consigo virar né o bracinho dele ele tem um bracinho vou pegar um aqui pra você ver calma aí segura aí ó ele é esse carinha aqui ó tá vendo ó ele é assim ó então ele tem esse carinha aqui né que a gente coloca o celular aqui no meio certo e aí ele tem esse bracinho ele tem esse carinha aqui ó que é bem articulado ele tem esse bracinho aqui e aqui em cima ele tem essa cabecinha aqui né ó e aí o que que eu fiz né ó eu peguei e modelei essa parte de cima aqui deixa eu tirar pra vocês verem que ele é assim ó tá vendo ó esse bracinho ele é assim então eu posso eu tô usando ele assim agora com a câmera normal só que se eu quiser gravar um vídeo por exemplo pra por shorts ou por instagram eu só faço isso aqui ó só viro aqui a câmera já vai ficar já na posição vertical e eu gravo tranquilamente entendeu então pra mim isso aqui facilitou muito velho e eu procurei e esse carinha aqui não tem lugar nenhum então eu sei eu falei velho quer saber eu vou modelar esse carinha aqui pra eu ter pra mim e de repente se alguém quiser utilizar esse carinha aí nesse tripézinho aqui vai funcionar muito bem com a webcam então a ideia foi mais ou menos isso e aí depois que eu que eu modelei isso aqui eu modelei uma outra aquela caixa do 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 clash do clash royale também mandei pro Bruno o Bruno imprimiu ele até fez ele vai tirar umas fotos pra mim pra mim pegar e fazer o vídeo ele me deu esse dummyzinho aqui eu até tenho eu tenho dois tenho esse aqui tem um que tá aqui nessa mesa aqui nessa partilha aqui que é esse dummyzinho aqui tá vendo esse aqui não foi o que fiz ele já tinha já o projeto lá ele só imprimiu e me deu então ele é tudo articulado tudo bonitinho e tal dá pra fazer cara dá pra fazer muita coisa então a ideia agora é trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal espero que vocês curta espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aí se você gostou dessa ideia já deixa o seu like aqui no vídeo já comenta ali o que você achou sobre essa ideia de trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal compartilha com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo de modelagem 3D modelagem pra impressão 3D não esquece de ativar as notificações pra receber os novos vídeos como eu falei quero voltar a trazer esse tipo de conteúdo aqui e é isso aí galera tamo junto até o próximo vídeo valeu fui tchau 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 tchau